Hi, hello, welcome back to, não, hi, hello, welcome to or welcome back to o canto de desespero. I'm your host, Inês, and I'm back, so are you. Hi, neste podcast, eu, ultimamente, a única coisa que eu tenho feito são podcasts, porque eu tenho estado com muita coisa para falar e muitos pensamentos para pensar, por isso, aqui estamos nós, onde segue a anterioridade. Então, hoje eu não sei bem qual é o tópico em específico, só sei que eu vou estar aqui meio que a dar um rant, sem contar a situação em específico, porque eu ainda tenho uma vida privada, apesar de tudo, e eu não quero estar a expor todas as fases da minha vida, tipo, eu exponho os meus pensamentos sobre isso, mas não exponho propriamente a situação em si, ou pelo menos tento não expor, mas quem sabe, sabe, quem não sabe, não sabe. Então, enfim, long story short, sabem aqueles momentos em que vocês tentam fazer tudo bem, mas acabam sempre na mesma por fazer porcaria, e têm a noção que fizeram porcaria, e, tipo, são culpados por isso, mas ao mesmo tempo ainda têm, tipo, um bocado de self-perie por vocês próprios, mas ao mesmo tempo estão-se a sentir extremamente culpados, e, tipo, tentam justificar-se em 300 formas, sabendo que, tipo, whatever, as coisas são como são, e aconteceu, e pronto. Não? Enfim, também outra cena antes disto tudo. Vocês sabem, tipo, a sensação de simplesmente acordarem e estarem, tipo, este eu acho que toda a gente sabe, eu acho que o outro também, mas, enfim, este é mais relatable. Tipo, acordarem e estarem imediatamente, ok, este é um dia não. Sim, eu tenho muitos destes dias, mas hoje foi extra. Basicamente, eu ontem fui ao vestido à leve, e passei lá até às 4h da manhã, sei lá, eu cheguei a casa e para as 4h e tal, enfim, não fiquei assim tanto tempo, fiquei whatever, tempo normal, if that makes sense. Mas eu, sei lá, estava cansada e tudo mais, por isso quando eu acordei ao meio-dia, não estava surpreendida. Mas, tipo, há dois dias, não, dois dias atrás não, no dia do estival em si, tipo, de manhã, eu estava meio que, como é que eu te explicar? Estava meio off, não estava fully on myself, on my grind, on my cool girl mindset, estava um bocado, mas estava ok, não é verdade? Mas hoje eu acordei e eu estava, tipo, Oh, how life just simply sucks and everything is bullshit. Tipo, eu estava tão mal. Enfim, até que houve um momento em que o meu namorado, Zé, ligou-me. Porque queria falar sobre uma situação e eu, tipo, não conseguia falar sobre nada porque isso estava a me dar stress e só pensar em ter de conversar sobre qualquer tópico que fosse estava a me dar stress, stress, e estava, tipo, não estava nos dias, that's it. Então, tipo, o que é que eu comi? Eu, tipo, fui tomar um pequeno almoço ao meio-dia tal e comi uma fatia de pão com manteiga. Depois, tipo, 4, 5 horas depois, fui comer o meu almoço, que foi maçãs e melancia. E, na bocado, a que horas? Tipo, às 7 e tal, fui comer o meu lanche, que foi um gelado. Ou seja, eu acho que também a comida que eu me tenho estado a dar, o meu fiúlo, não tem sido muito fiúlo. Ou seja, eu estou meio que sem energia por não estar lá muito bem e sem energia também porque não estou a ajudar com a minha nutrição. So that's great. Pelo menos tenho noção. Agora, era bom, era ter noção e mudar, mas... Há limites para o que uma pessoa pode ser. Enfim. Depois, tive o momento em que eu simplesmente, tipo, broke down e comecei a chorar. Enfim, houve coisas, tipo, pequenas coisas que me fizeram pull the trigger, tipo, que me magoaram ou não sei o que aconteceram e que eu fiquei só, tipo, pronto. Comecei a chorar. E depois, tipo, não conseguia, tipo, expelir. E não conseguia fazer nada, estava bem, tipo, me... Por isso, fui para o banho, só levar com água nas costas e chorar. E depois... Enfim. Depois fui para a cama, enrolei-me numa bola. A minha cama, que no caso está desfeita, porque os lençóis estão a lavar. Enrolei-me numa bolinha e chorei. E depois... Fui lá para fora, para o telhado e chorei. Enfim, tive o meu momento. Tipo, uma hora e meia. Só a chorar. E eu ouvi a música de experimentos, obviamente. Obviamente. E depois do nada tive, tipo, um kick. E fiquei, tipo, nine. Aí, já tive o meu momento. Cut that shit. E simplesmente, tipo, eu tinha, já há um bom, tipo, ano. No joke. Imprimido, impresso. Não sei. Várias fotografias que ficaram todas mal impressas. Mas que ainda tinha, tipo, alguma essência. Tipo, em papel A4 normal, tipo, umas 20 folhas ou mais. Mais. De fotografias. E nunca, tipo... Decidi cortá-las porque elas estavam todas mal impressas. Por isso eu fiquei só, tipo, ah, there's no point. Isso vai ser folhas de rascunho. Mas eu fiquei, tipo, hell no. Por isso eu cortei todas as fotos. Eu fiz isso tudo. Eu amanhã, tipo, vou deitar o lixo fora. Porque o meu lixo do papel já está acumulado muito com o tecido. E, tipo... E, tipo, all that, fiz. Depois também, tipo, organizei o meu quarto. Tipo, eu, às vezes, quando me vem estes bursts, a coisa que me passa na cabeça é aquelas quotesinhas de motivação. Que é, tipo, If it takes less than five minutes, just do it. Ou seja, tipo, por exemplo, eu já tinha uma cena de um rapper gelado há quatro dias ali. E eu simplesmente ali, com ali, eu quero dizer, no minhas estantes. Esqueci-me de cá, pessoas que não veem o vídeo. Enfim. Perdi-me na história. Oh my god! Pronto. Whatever. Pus isso no sítio para depois levar. Já levei. Estive... Cortei as fotografias, não sei o quê. Blá, blá, blá. Já não lembro o que é que eu fiz mais. Acho que nada, honestamente. Foi só isso. Mas, pronto. Eu, tipo, mexi-me. Para além de só chorar. Mas ainda estou sensível. Ou seja, depois... Eu fui... Lá para baixo. Para ir buscar o meu gelado. Como recompensa. Por me ter mexido. Da cama e do telhado e do banho. E pronto. Fui comer. Estava a comer. E depois apareceu-me... Não... Apareceu-me... Eu tinha estado com o telemóvel em modo avião. Mas o modo avião não estava a funcionar porque eu tinha a internet ligada na mesma. Mas só que eu não estava a receber notificações. Não vi nada. Também não tenho o som no telemóvel porque não tenho vida para isso. Mas depois vi que tinha uma mensagem... Que eu tinha de responder. Respondei essa mensagem. E... Pronto. A partir daí foi um fluxo de muitas coisas. Enfim... Nevertheless... Moving on. E aqui é onde começa a ser tipo... Eu já estou sensível... Eu acho que é hormonas. Honestamente. No outro dia apareceu-me um TikTok que é tipo... It's just hormones. E toda a gente tipo... Oh my God! How did you know? I'm about to get my period. Blá, blá, blá. No meu caso... O meu periodo está tipo o quê? Falta... Uma semana e meia? Mas I guess... Às vezes começa tão cedo quanto isso. Por isso... Maybe I'm just PMSing. TPM. I don't fucking know. Maybe yes, maybe no. I have no idea. Eu gosto de justificar os meus desequilíbrios emocionais com isso. Porque é uma justificação fácil que não tem comprovação científica. Com isto eu quero dizer... Tipo... Ninguém está literalmente a... Eu não estou a meter uma cena no meu cérebro para descobrir se há mais fluxo de hormonas do que costuma, não sei o quê. Tipo... Eu não sei. Mas tipo... Cientificamente isto acontece. Agora... Se está a acontecer comigo neste momento, não sei. Mas eu vou dizer que sim. Enfim... Por isso... Eu acho que é isso. Eu não sei. Por isso já estava sensível. E depois aconteceu toda uma coisa que me fez esperar once again. E aqui é onde veio tipo uma coisa, tipo... Tipo, 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 tipo. Às vezes vocês fazem as coisas com as menor intenções, mas mesmo assim não pensam em tudo. E é tipo... Óbvio, vai haver momentos em que vocês não pensam em tudo a todo momento. E às vezes são um bocado indurantes sobre certas coisas. E tem tipo... Assumir isso. Mas é tão difícil quando alguém vos joga a cara, tipo... Isto foi super incorreto. E vocês têm de ouvir e perceber, tipo... Ok, tipo, apesar de haver coisas na mesma que não são completamente como essa pessoa está a dizer. Tipo... O takeaway na mesma continua a ser que vocês estavam errados. E é muito difícil depois de me lidar com isso. E dá-me medo, especialmente nesses momentos que eu estou mais... Hashtag sensível. Eu fico a pensar nos piores cenários de todos, que é tipo... E ai, isto vai arruinar a minha amizade com esta pessoa. Tipo, esta pessoa nunca me vai querer ver à frente na vida. Porque eu cometi este erro terrível. Sou a pior pessoa do mundo. E isto vai causar, tipo, imensos tantos na minha vida. Nunca mais vou ser feliz. Estão a ver? Eu estou quase a chorar agora. Eu acabei de dizer a coisa mais ridícula do mundo. Mas eu estou quase a chorar. Porque... It's to that point. Enfim... E... Especialmente quando... Oh, isto vai doer. Ah, eu vou começar a chorar. Oh my god, não. Este não era o plano. Este não era o plano. Eu não posso chorar em podcasts quando os podcasts têm vídeo. Isso é grave. Não vamos voltar a tipo 2020, 2021. Que eu ponho a vídeos a toda hora de eu chorar. That's not my vibe anymore. Enfim... É super... Tipo, soul crushing. Quando... As pessoas que vocês, tipo... Vêm mais... E, tipo, idolatram como pessoas... Que... Tipo... Quando estas pessoas dizem alguma coisa boa sobre mim... Eu sei que é real. E que é mesmo, tipo... Ya... Tipo... Esta pessoa realmente se sente assim. E, tipo... Esta pessoa diz-me isto. E esta pessoa acredita no que está a dizer. E esta pessoa realmente me acha... Uma boa pessoa por isto e aquilo. Ou... Acha que eu fiz esta decisão boa por isto e aquilo. E acha... Whatever. Qualquer coisa positiva. Tipo, eu... Ou seja... Isto para dizer que... Eu levo a opinião desta pessoa muito a sério. E... Tenho em consideração... Muito alta. Por isso... Sinto-me muito feliz... Quando esta pessoa... Gosta... De mim. Não sei se isso faz sentido. Eu não estou a falar do Zé. Não importa quem estou a falar. Mas... Enfim... Há tipo... Muitas poucas pessoas na minha vida... Obviamente... Eu importo-me da opinião de toda a gente. That's... Not good. Mas é uma realidade. Mas... Há certas pessoas que eu levo a opinião com muito mais consideração. E que... Mais do que isso... Não é tanto a consideração com o que eu levo. Mas também... Porque às vezes... É só a sensação. Tipo... Eu sinto que é super real. E que a pessoa não me mente. E que por isso... Quando vem coisas boas... Que é... Prontos... É tipo... Uma sensação incrível. E eu já disse isto muitas vezes. Que... Há... Certas pessoas... Que... Tipo... Que me fazem sentir... Muito bem. Geralmente. Por isso... Quando essas pessoas... São as pessoas... Actively being... Mad and upset and sad. Porque todos temos essas emoções. E todos temos erros. Por isso todos temos... De lidar com isso eventualmente. Whatever. Eu não sei se me estou a explicar bem. Whatever. Mas... Quando essas pessoas... São as pessoas a dizer isso... Leve... Tipo... Eu levo isto muito mais a peito. Do que se fosse qualquer outra pessoa. Tipo... A chatear-se comigo. E a dar-me tipo um... Raspanete. Porque é assim que eu me sinto. Se calhar... Oh my god... Eu a tentar... Unlock my trauma. Se calhar... Essa foi a primeira palavra... Que me veio à cabeça. O raspanete. Porque... Eu tomo esta pessoa em concentração... Na minha vida. Quase como uma... Entidade... Acima de mim. E tipo... Isto está boi à toa. Tipo... Qualquer pessoa... Que sabe de quem é que eu estou a falar. Se calhar fica um bocado tipo... É nisso. Isto é um bocado estranho. Mas é... É boi à toa. Eu não sei. Eu não sei se vou publicar este podcast. Tipo... Não importa. Isto aconteceu com esta pessoa. Mas também pode ter... Pode acontecer eventualmente com qualquer outra pessoa. Mas está a acontecer agora. E eu acho... Eu estou a tentar analisar as coisas. That's just the way I do things. Enfim. Tipo... Como eu levo a opinião desta pessoa... Tipo... Com muita consideração. E como... Eu sei que esta pessoa é honesta e sincera. Quando essa energia não é usada para tipo... Praising me. Mas em vez disso é usada para... O exato oposto. Tipo... A sensação é de um rasponete. É de um... You did this wrong. You are mean. You are bad. Tipo... Never do this again. Tipo... Uma entidade parental a fazer isso. Ou então uma identidade... Superior... A dizer-vos isso. Essa é a sensação. E tipo... A sensação que eu tenho com pessoas em níveis acima de mim. A dizerem-me estas coisas. Isto é tipo... Imagina... É como se a minha treinadora de patinagem... Me dissesse... Coisas sobre a minha personalidade. Que não tem nada a ver com nada. Não tem nada a ver com a situação. Não tem nada a ver com nada. Mas é como se ela... Tipo chegasse a pé de mim e começasse a criticar imensa a minha personalidade. Eu ia levar aquele bué a peito. Não sei porquê. Mas ia levar aquele bué a peito. E depois também tipo... Honestamente... Eu não consigo pensar em mais ninguém. Eu não consigo pensar em mais ninguém. Sei lá... Se a minha irmã chegasse a pé de mim e dissesse tipo... Ah... Isto é aquilo e aquilo. Eu também ia levar isso. É a peito. Enquanto que uma pessoa tipo... Se me dizer isso... Obviamente também vou ficar ofendida. Don't be... Coisas. Mas não vou tipo... Começar a chorar como uma criança que está a levar um raspamento. Tipo... É uma sensação diferente. Tipo... Choro mesmo. Don't get me wrong. Mas a sensação interior é diferente. Tipo... Aqui eu senti que eu estava a levar um raspamento. E eu comecei tipo... A ter a sensação... De conter as lágrimas. E de estar ali tipo... What the hell? Porquê? Que eu estou aqui... A querer chorar? Eu estou com os olhos boés abertos. Porque eu estou a começar a chorar outra vez. E não me apetece. Enfim... Não sei se fez sentido o que eu estava a dizer. Nada disto faz sentido. Mas é uma sensação... Muito estranha. Eu não sei se isto tem a ver... Porque isto pode ser várias coisas. Pode ser essa cena que eu... Vejo esta pessoa como uma pessoa muito importante. Ou então pode ser... A situação de... Simplesmente... Hoje estou sensível. Ou pode ser uma mistura dos dois. Mas... Eu não sei... No fundo isto é tudo muito unfortunate... Para mim... Para a minha cabecinha. Porque isto devia ter acontecido igual a qualquer outro dia. Mas teve de acontecer no dia em que eu estava... Como estou. O que foi bastante... Triste... Do whatever. E sabem... Tipo... Eu normalmente... Não tenho muito medo... Tipo... Receber mensagens. E de saber o que é que vem a seguir. E não sei o que dizer mais. Mas a sensação... Tipo... Vocês estarem... Não terem percebido. Tipo... Terem medo de dizer qualquer coisa. Porque têm medo... Eu acho que isto tudo vai no fim. Tipo... Se for... Por ser esta pessoa em específico. Tem a ver... Com... Tipo... Eu... Tenho medo... Porquê que estou a chorar? My God! Isto é muito mais trágico do que eu pensava. Eu não pensava que estava assim tão... Mal. That's a lie. Enfim... Hum... Eu não... Eu tenho medo... Tipo... Por este motivo... Ou por um... Circle... De motivos... Que esta pessoa... Ah... Porquê que eu estou a chorar? Com pointings. Que esta pessoa... Me deixe de ter em consideração... Tipo... Hi... Regard... Tipo... Me deixe de ver como uma pessoa... Boa... E tipo... Uma boa amiga... É tipo... É tipo... Opiniões de pessoas... Geralmente... Tipo... Óbvio que me importa... Porque eu sou eu... Eu sou afetada por tudo e todos... Mas... Quando são pessoas assim... Os teus melhores amigos... Os teus pais... Para algumas pessoas... Para algumas pessoas... Ou... A pessoa... Sei lá... Tem tios... Que importam imenso... Sei lá... Qualquer pessoa na vossa vida... Que vocês realmente... Tipo... Pensem naquelas pessoas como pessoas... Muito importantes para vocês... E que... A opinião deles importa... Tipo... Seria a pessoa que vocês... Se fossem por exemplo... Ter... Um... Um relacionamento... E fossem dizer... Tipo... Olha... Aqui está... O meu boyfriend... A minha girlfriend... A minha... Per... Friend... E a pessoa... Disse... Tipo... Chega só para vocês... Olha... Eu tenho bad vibes... Tipo... Vocês levavam aquilo a sério... Tipo... Esse tipo de pessoas... É... Dá... É medo... De... Do nada... Ou por... Alguma coisa que vocês tenham feito... Ou por várias coisas que vocês tenham feito... Mas este caso... Por uma coisa que eu tenho feito... Dá boa medo... Tipo... A consideração daquela pessoa mudar... E de... Já não te verem... Como uma boa pessoa... Porque... É a sensação... Tipo... Se esta pessoa não me vê como uma boa pessoa... Como é que eu me posso ver como uma boa pessoa? E estão a ver... Eu estou a transformar... Isto... Numa cena muito mais dramática... Do que é... E isso tem a ver... Acho que com as minhas hormonas... Here I am again... Justifying it... Não... Porque tipo... Se vocês soubessem a situação... Tipo... A situação... Zero por cento... Não... Tipo... Não tem qualquer justificação para eu estar aqui a ter um breakdown... Não tem qualquer justificação para eu estar aqui a chorar... Mas é... Porque eu penso em tudo o que acontece na minha vida... Ou quase tudo... Com muito mais... Feeling... E muito mais... Profundidade... Do que as coisas normalmente... Realmente são... Por isso eu sinto tudo... Vezes 3... Se não... Vezes 10... Vezes 20... Vezes 30... Por isso uma coisa tão simples como... Inês... Tu comeste a última fatia do bolo... Isso é super rude... Eu... Se a pessoa me disser aquilo... Da forma... Tipo... Específica... Que me afeta... Tipo... Eu posso levar aquilo para a vida toda... E ficar tipo... Oh my god... Eu sou boema à pessoa... Eu comi a última fatia do bolo... Oh my god... O que é que está a acontecer... Isto é um ataque... O ataque de minha mente... Eu não sei o que é que está a acontecer... Eu sou uma pessoa muito sensível... Isso não dá para perceber... Sensível no sentido que sinto muitas coisas... Tenho muitos sentimentos... Enfim... É isso gente... Este foi o breakdown de hoje... Eu não vou falar mais tempo... Porque eu vou estar só a bater a mesma bota... Eu já cheguei à conclusão... Que eu queria chegar... Não é que eu queria chegar... Mas é... Aqui há para chegar... E... Prontos... Aqui puderam ver... Nem sei o que é que isto foi... Honestamente... Ah... Yeah... I don't know... I'm kinda... Emotionally... Exhausted... Today... Apesar de... Eu só estou acordada há o que... Oito horas... Mas... Oito horas... Too many... Porque... I'm over it... I wanna go back to sleep... Enfim... Boa noite pessoas... E isto é uma coisa que... Eu estou aqui... Eu disse boa noite pessoas e depois continuo... Eu estou aqui tipo... Actively breaking down... Porque isto é uma situação que ainda não está determinada... Por isso eu não posso ter o... Tipo... Hindsight... Vibe... Estou a ver? Eu não tenho o Hindsight... Vocês viram a luz? Quem está no vídeo... Viu... Que a luz fez uma coisa que dita... Demónios... Ou melhor não... Ah... Au... O meu dedo está... Está... Está machucado... Enfim... E eu bati na... Mesa... Eu esqueço-me... Ai... Isto é tanta coisa ao mesmo tempo... Como é uma coisa que ainda está... Ativamente está a acontecer... Ainda não tenho a conclusão... Por isso eu ainda não sei... Se esta pessoa já não gosta de mim... Se perdi amigos... Se... Está tudo acabado... Se a minha vida acabou... Tipo... Não sei... Por isso é um bocado difícil... De conseguir tipo... Calmer myself down... E ficar tipo... Não... Está tudo bem... Não... Eu estou no momento de... I don't know what's about to happen... So I'm kind of freaking out... Whatever... Mori... Mori... Foi bom conheceres? Se... You... Tchau.